Professor, se o pacto foi firmado pelo Odebrecht e pelo Ministério Público Federal de Curitiba, é competência do STF tomar essa decisão? Olha, tem uma questão de fundo aí extraordinária e polêmica, se é, se não é, se deve ou se não deve, se o Supremo tem capacidade de alcançar dimensões dessa questão da Lava Jato e suas implicações. Então, eu não posso lhe afirmar isso, porque eu posso lhe afirmar que esse enredo todo está dentro dessa rediscussão do papel da Lava Jato e as suas impropriedades, que por conta disso, então é possível avaliar em algumas questões específicas os exageros que precisam ser corrigidos pela lei. Então, isso é uma coisa. Agora, a meu ver, eu acho que não é nem o caso se é o ministro monocrático, o ministro individual que se posicione dessa maneira ou se fosse o pleno do Supremo. Eu acho que no caso em questão aí é uma questão de aplicação da justiça e da lei, porque como bem diz, isso foi um acordo ajustado voluntariamente em que todos puderam se expressar e puderam inclusive fazer a escolha. Eu concordo com o acordo ou não concordo com o acordo? Eles concordaram, assinaram, se dispuseram a pagar e depois de tanto tempo eles estão dizendo que não foi isso que eles queriam dizer, que não era bem isso que eles queriam assinar. Então, eu acho que isso daí é uma forma de tentar tripudiar com a justiça e fugir das suas obrigações. E mais ainda, todos eles já tiveram os benefícios do acordo que eles fizeram, porque pagar o valor era uma coisa, mas também a limitação das penas era uma outra dimensão desse acordo. Então, por conta disso, eu acho que é injustificado indevido qualquer reavaliação no que foi acordado e diria mais, no limite, se tem alguma irregularidade assim que salta aos olhos, que então continue esse pagamento e lá no final, se o pleno dizer que tem um erro qualquer, aí sim esse valor seja restituído. O que não pode ser o seguinte, olha, cancele todos os pagamentos, vamos rediscutir e um dia qualquer, se for o caso, você volta a pagar. Eu acho que daí é um escálio para a sociedade brasileira.